E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês, lembrando a vocês que esse vídeo foi gravado no domingão pessoal, como vocês já vem acompanhando aí durante a semana, esse vídeo foi gravado no domingão e eu estou passando por aqui no canal da transposição do rio São Francisco, dá para vocês ver ali no fundo da imagem o canal e lá no fundo da imagem é o desemboque do túnel, aquele túnel que eu mostrei para vocês no vídeo que eu gravei, no domingão também, o primeiro vídeo que foi postado, ali é o desemboque do túnel, a gente iniciou o vídeo no domingão lá na estrutura de controle da barragem de Milagres e finalizou no emboque desse túnel ali e ali é o desemboque dele, aqui eu acredito que já seja estado do Ceará, como dá para a gente ver aqui ó, porque não dá para a gente mostrar direito, mas dá para a gente ver um pouquinho aqui ó, a gente está um pouco, mas ali no canal dá para vocês ver onde as águas estão descendo, o nível da água está um pouco baixo, ali tem um, bem interessante pessoal, essa lateral desse canal natural aí ó, como dá para vocês ver, bem interessante mesmo, aqui só não vai ficar umas imagens mais legais, porque a vegetação aí está um pouco grande, como vocês estão vendo, está um pouco crescida né, os pés de algaroba aí, os pés de algodão de seda e aqui dá para a gente ver mais ou menos como dá para vocês ver lá no fundo da imagem o emboque do túnel, o emboque não pessoal, perdão, o desemboque, as águas lá e aqui só não dá para a gente ver melhor, porque essa vegetação aqui está um pouco crescida aqui na lateral do canal, mas está um pouco grande aqui ó, dá para a gente ver aqui nas imagens, olha aí ó, lá do outro lado também, tem vários pés de algaroba aí, está um pouco bem crescido mesmo, aqui do lado ó, também pessoal, aqui, e dá para a gente ver mais ou menos aqui ó, essas imagens aí, desde já quero deixar aí um forte abraço para todos vocês inscritos do canal, espalhado por as cinco regiões do nosso querido Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aquele forte abraço a todos vocês, um forte abraço para a galera aqui da cidade de Penaforte, Jati, Brejo Santo, Milagres, Mauriti, Barro, Lavras da Mangabelha, Fortaleza, enfim, como falei de todos vocês, de todo o território nacional, internacional, esse vídeo pessoal, como vocês viram, eu iniciei o do domingão lá na estrutura de controle, vou mostrar a hora para vocês também, meio dia e onze minutos, como vocês podem conferir aí ó, aqui é o dia de minha folga, da outra correria que eu tenho, mas na medida do possível a gente está levando aí informações e atualizações para vocês, mantendo vocês bem informados e atualizados, a gente sempre vai estar nessa correria aí, onde a gente puder passar e levar informações e atualizações para vocês, a gente está compartilhando com vocês, estava até pensando em parar pessoal, estava pensando, estava não, estou pensando em dar uma parada aí, porque é muito cansativo, você passar a semana todinha trabalhando de segunda a sábado, às vezes em algum dia da semana que a gente tem uma folgazinha, a gente está fazendo essa correria aí para vocês, é muito gratificante pessoal, está compartilhando com vocês, já ultrapassamos aí três anos que eu iniciei esse trabalho no dia oito, dia vinte de julho de dois mil e vinte, nós já estamos em dois mil e vinte e três, novembro de dois mil e vinte e três, já tem um bom dia, bastante dias que a gente posta vídeo aí para vocês, para sempre vocês ficarem informados e atualizados, principalmente para quem mora distante, nas regiões fora aí, sul, sudeste, centro-oeste e a população também aqui do nordeste, que nem em toda parte da região nordeste passa a transposição, em algumas partes que passa, mas a gente tem uma satisfação de estar compartilhando com vocês aí essas belas imagens, não vou descer ali pessoal, porque é muito arriscado, muito alto aqui, dá para vocês ver o canal lá embaixo, como dá para vocês ver o desemboque do Tunho também, desemboque do Tunho Montevideo, canal eixo norte da transposição do rio São Francisco, show demais pessoal, pessoal, é um vídeozinho curto aí, como eu falei, só para ir levando informações e atualizações para vocês, lembrando a vocês que foi gravado no domingão, deixo aquele forte abraço para meu amigo João Alfredo, ex-repórter do canal Raio X do Sertão, aquele forte abraço para Dernival e o grupo Pescaria de Lufo, lá do São Sebastião, aquele forte abraço para Jau lá de Rio de Janeiro, José Martins, João Martins, Matheus Freitas, Marcelo Soares, Nelson Gabilan, Francisco Rúnio, enfim, aquele forte abraço mesmo especial para todos vocês, inscritos, membros, contribuintes do canal, aquele forte abraço mesmo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e aqui a vegetação está um pouco crescida, viu pessoal, olha como dá para vocês ver aqui, na lateral do canal, lá embaixo também, nas margens do canal mesmo, dá para a gente ver, do lado de lá, dá para a gente ver aqui, a vegetação está um pouco crescida também, lá embaixo, pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui, vocês fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado para cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe todos nós, um abração a todos, e saudações nordestina, fui!